O que é isso? E pessoal, beleza? Trago aqui uma recomendação para vocês que querem fazer uma renda extra de forma passiva, ou seja, sem esforço nenhum, apenas por deixar o aplicativo aberto, que é a Rony Game. Para quem se inscrever utilizando o link que eu colocar na descrição, você vai começar com 5 dólares, sendo que o saque mínimo é de 20, o aplicativo realmente paga, e você já dentro da plataforma poderá convidar outras pessoas, onde elas vão receber esses 5 dólares, porque você só recebe se for convidado por alguém que já utilize, e você vai receber 10% dos ganhos daquela pessoa diariamente. Então, quanto mais aquela pessoa utilizar a internet, maior você vai ganhar, beleza? Então, deixo aí essa recomendação, e vamos agora para a iGameplay. Obrigado, valeu! 30 segundos para a liberação das tropas. Meu trovão estremece as fundações do mundo. E aí, rapazes, eu ainda sou fave com vocês. É, vamos tomar aqui. Cai mid. Ou contra uma Zoe, é, Zoe. Cara, eu vou achar uma matchup horrível, muito chato. Chato pra caralho. Odeio jogar contra maguinho. Odeio. Mas, sei lá, eu joguei umas partidas aí, joguei contra matchups favoráveis, joguei contra Yasuo, Ione, joguei contra alguns campeões não tão favoráveis assim como o WWE. Estava sempre ganhando a liga, jogando contra esses camarada, mas aí sempre estava caindo com um estilo meio podre. A última mesmo, só para ter noção, era um Trundle, suporte, e um bardo, adc, no time inimigo. E no meu time era um Pyke, suporte, e um EZ, adc. Mano, os caras levaram um cacete. Um cacete que o bardo, ele estava... 5 barra 2, um bardo, adc, tá? Redestruído, e indo fazer o dente de nesta. Eu não conheço o Zoya, esse boneco eu não jogo muito no mid, né? Até porque meu boneco não é maguinho, pra jogar no mid, então eu não conheço muito bem a matchup. Então eu não conheço, eu já gastei, quer dizer. Tudo se fragmentará! Vou fazer o que? Vou jogar... Eles se esqueceram de suas origens, eu os lembrarei. Olha, ele fica mexendo uma bola, beleza. E aí, na cabeça. Então, o Kha'zix, o Django deles. Eu vou fazer... É, tanque mesmo, foda-se. A história já foi escrita por garras e dentes. Então, eu já só consigo matar essas oi, vou estacar minha passiva. Bela morte, mais digna que sua vida. Tempestade, suja! Não vai dar pra me levar essa torre, tem menos de 5 minutos. Tem menos de 5 minutos, a torre fica muito tanque. Então, passei aqui, caralho. Nossa, eu vou fazer... Cadê aquele item lá de tanque? Aqui... Aqui... Vou fazer... Jack Show mesmo, foda-se. Porque vai me dar... MR e... Resistência mágica. Fazer Jack Show de me... E aí, qual que me levou? Que medo! Olha. Depressão! O Pleno Inverno devora! Ele diz que tem um alcancezinho aí. Aqui ó. O sangue semeia a terra. Essa terra foi domada. Eu a libertarei. Nuvens são muito negros que cobrem meus pinhos. Beleza. Daria pra fazer, né? Mas o cara não... Tempestade, surja! Vão buscar! Tudo se fragmentará! Trovão giratório! Perfeito da semana, excelente! As criações mortais se vão... E a natureza... O céu me chama! Três ganks já que eu levei do doutor barata. Beleza, ela tá sem mana, excelente! Usou isso em mana, ótimo! Vou puxar a wave, tranquilo! Já... Já vai ser muito bom porque eu vou ficar bem sem... Caralho, ele é isso. Quando a noite é escura e cruel Quero levar essa barricada Ela vem pulando corda Vou botar pressão aqui Eu acho que o meu filme está fazendo o Aguaralto ali Tempestade surja O solo tem sede de sangue Eu não serei esquecido A batalha perde o sangue Ele tem flecha ou não Quem é? Beleza O Kha'zix está ali O inimigo foi eliminado Reparto montanhas com meu rugido Tudo se fragmentará Certo Acontece Na frente Minha Pega Está feio Legal Morreu? O inimigo foi eliminado Os homens falam com palavras Eu e os dois Reanvels é algo sagrado Beleza Um matchup assim Mais chata Mas vamos testando Vamos testando aqui Destruindo Paraíba Tempestade Surja Todos Temos sangue Esquentado Tempestade Surja Todos Diz selbst Toda É Do Deca Do Deca Deca Decide Deca Ca Deca 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 eu fechei meu o mítico é uma a tempestade dança sobre o solo caralho 45 a 100 de parma o caralho o caralho o dano dessa forma se sobre as árvores de pedra hoje eu os destruirei o caralho o caralho eu já fechou essa merda a cada passo meu o vento se agita e a vestram cresce o caralho o caralho o caralho eu não sei o caralho é que o caralho o caralho o caralho Tremam o meu rugido Estou sem cicatrizes Uma a mais Vigilão, amigo Alimente a TV Tudo se fragmentará Meu trovão estremece As fundações do mundo A tempestade Calhaço Tempestade Surja Ele precisa descer Drake O cara não sai daqui Estou sem cicatrizes Eu era mais Descobre Nessa Porta Viro Estou sem cicatrizes Estou sem cicatrizes Estou sem cicatrizes Com a Negue seus espíritos, são descrimos aprescíveis ao chover. Sem luz, só... Júpilo! Tempestade, suja! O vento é fusto de ferro. Sangue. Puxa pro pai. Tudo se fragmentará! Eles se esqueceram de suas origens, eu os lembrarei. A tempestade vem, e eu vou ao céu! O cara me encampou pra caralha! Deixa eu ver... Deixa eu ver quem é que tá forte lá. Tem o Kha'Zix e o Jax. Kha'Zix e Jax. O mais forte é o Jax. É o mais problemático, com toda certeza. Em sonho... Vejo ossos congelados. Será que... Eles são meus? Contra uma mestre a ser totalmente estranha. Só isso é um suspeito. Eu sou a tempestade! Beleza. A dor não te define. A dor não te define. Tempo. Tempo! Opa! Tempo! 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 o que é isso 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 agora e os alunos saem e falam pelos homens e a natureza reaxe o campo para nada em caso é tudo se vai virar e aí e aí e aí e aí Ué, acampou pra nada mesmo. Acampou, campou para perder.